É o item de número 4, que trata do reajuste tarifário anual de 2018 da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural da Região do Novo Horizonte, a vigor a partir de 17 de maio de 2018. Relator, diretor André Piptoni. A Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural da Região do Novo Horizonte, que está sediada em Novo Horizonte, Estado de São Paulo, atende 4 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa receita anual de R$ 9 milhões. Em 30 de junho de 2018, foi firmado o contrato de permissão número 12, regulando a exploração pela Cooperativa do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica. O contrato de permissão prevê a periodidade anual do reajuste de tarifas. A Resolução 704, de março de 2016, aprovou o submódulo 8.4 e a revisão dos submódulos 8.1, 8.2 e 8.3 do PRORET, que define as regras de reajuste e revisão das permissionárias. E, pela nova regra, as permissionárias poderiam optar por assinar novo termo aditivo ao contrato de permissão, ficando livres para definir a parcela B, seguindo a metodologia do PRORET, ou continuar com as tarifas definidas pelo PRORET e o item 8.1. E essa cooperativa optou por não celebrar termo aditivo e permanece, então, com as tarifas estabelecidas pela ANEL, seguindo a metodologia do item 8.1 do PRORET. A Resolução Homologatória 2244 homologou as tarifas do último processo tarifário, que se deu em 16 de maio de 2017, e, na ocasião, o desconto para a compra de energia foi reduzido de 67% para 45%, e o desconto no CURDI foi mantido em 70%. A SGT, pela nota técnica 109, de 3 de maio de 2018, consolidou o resultado do reajuste tarifário dessa permissionária, e, em 3 de maio de 2018, foi consultado o cadastro de inadimplência do setor elétrico administrado por essa agência, no qual não constam inadimplências relativas às obrigações setoriais para o caso da cooperativa. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou. Então, a proposta aqui é uma redução tarifária de 34,74%. Na alta tensão, a redução de 14,35% e, na baixa tensão, a redução de 35,17%. O efeito médio, de menos 34%, então, ele decorreu do ajuste dos dito da parcela A e B, da inclusão dos componentes financeiros e da retirada dos componentes financeiros do período que já se encerrou. A atualização da parcela A e B contribuiu com 31,70%. Eu vou passar direto aqui a tabela 2. Fica melhor de visualizar e mais de dados do que no texto. Então, os encargos setoriais contribuem com um aumento de 1,39%, capitaneado sobre a conta de desenvolvimento energético, a CDE. A energia comprada, um aumento de 18,69%. O transporte de energia, um aumento de 10,38%. A parcela A dá um total positivo de 30,47%. A parcela B, de 1,23%. Então, o IRT econômico de 31,70%. Mas o grande segredo aqui nesse processo tarifário é o financeiro. Então, nós temos menos 60,81% de financeiros. Então, isso faz com que o IRT econômico financeiro fique menos 29,11%. E a retirada de menos 5,63%. Isso faz com que o efeito médio a ser percebido pelo consumidor seja, então, de menos 34,74%. Na parcela A, a gente já apontou a questão da CDE. Tem também a Lei 13.360, que estabelece que, a partir da definição do valor da subvenção, conforme o paráfrofo 4º, artigo 9º, os descontos concedidos às cooperativas de edificação rural, às concessionárias ou às permissionárias, nas tarifas de uso, sistema de distribuição e transmissão e na tarifa de energia serão reduzidos até a extinção. Destaca-se que a redução dos descontos é limitada pelo efeito médio final no processo tarifário de 10%, concedendo o item 34 do submódulo 8,5 pelo PRORET. A compra de energia variou 87,30% em relação ao processo anterior, contribuindo no reajuste com 18,69% e a diminuição dos descontos a partir deste reajuste correspondeu ao efeito de 18,08%. E a diferença entre o efeito final e a redução dos descontos decorreu da alteração do custo do mix de energia. A cooperativa é suprida atualmente pela Energiza Sul-Sudeste, que é a sucessora da companhia nacional. E na avaloração do custo de aquisição da energia, o desconto do último processo tarifário foi desconsiderado conforme regulamentação da subvenção da Lei nº 13.360. E os descontos da CURD foram também desconsiderados consoante a regulamentação da subvenção. Na parcela B, o incremento de custo da parcela B contribuiu para um aumento tarifário de 1,23%. Na atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada no IPCA de 2,91%, subtraída do fator X de 1,15%. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento de custo na composição da receita da cooperativa. A gente chama a atenção para o gráfico 4, que é a composição contributos, onde a distribuição responde por 48,5%. Energia 27,3%, a transmissão com 9% e os encargos setoriais com 4,9%. E também temos a parcela de CMS e PIS-COFINS. Sobre os componentes financeiros, esse processo guarda relevância, porque a redução é de 60%. E, desde os financeiros, destaca-se, então, a subvenção baixa densidade de carga, com influência de menos 51,77%. E esse componente se destina a compensar o impacto tarifário da reduzida densidade de carga do mercado de cooperativa de edificação rural, conforme dispõe a Lei nº 10.438, de 2002, alterada pela Lei nº 13.360, de 2016. Segundo determino o submódulo 8.5 do PRORET, a subvenção será colocada como um componente financeiro redutor da parcela B. Além disso, ressalta-se a subvenção baixa densidade de carga retroativa, referente ao reajuste de 2017, que não foi considerada à época pela ausência de regulamento. Entretanto, por se tratar de valor elevado em relação à parcela B da permissionária, cerca de 80%, considerou-se o diferimento do repasse, utilizando-se, nesse reajuste de 2018, 20% do valor nominal, atualizado pela SELIC, que resultou no efeito de 10,45%. Sobre a evolução das tarifas, então, a gente vê, aqui foi o dente de serra contrário da Unepal, que retiramos de pauta, mas é justificado pelo fato de não ter sido considerado o desconto, por causa da edição da lei, e agora a gente resolve considerar. Então, a gente vê uma tarifa de maio de 2017 no patamar de 712, bastante alto, era uma das mais altas que tínhamos, e agora caindo para o patamar de 461, que é inferior ao que era praticado em 2016 e em 2015. Bom, e sobre a subvenção, nós temos que é aquele desconto da política pública, que são geradores, consumidores de fontes incentivadas, serviços de irrigação, agricultura, em horário especial, serviço público de água, esgoto e saneamento, e distribuidores com mercado próprio inferior a 500 watts hora a ano, e assim o valor mensal a ser pago pela CCE, a essa cooperativa, no período de 2018 a 2019, é de R$ 163.328,68. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.00.1809.2018, dígito 81, voto pela emissão de resolução homologatória, minuto anexa, a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa de Electrificação e Desenvolvimento Rural da região Novo Horizonte, a vigorar a partir de 17 de maio de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 34,74%, sendo menos 14 para os em alta tensão e menos 35 para os de baixa tensão, fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição e relativos ao suprimento, fixar o valor da CDE e do Proinfa, homologar o valor mensal de recursos da CDE de R$ 163.328,68, repassado pela CCE a Cooperativa, e homologar o valor mensal de recursos da CDE de R$ 536.178,04, a ser repassado pela CCE a Cooperativa, para compensar a reduzida densidade de carga. É isso mesmo? Decir entender que tem nessa... Porque não tem nenhuma... Além de estar com o nome errado, não tem nenhuma menção na fundamentação a esse desconto. Então, ela continua. Então, é... Reduzida a densidade de carga. E acho que isso aqui merece menção na fundamentação, porque é um... É a parte do financeiro ali, aqueles 51... 51 do financeiro, ok. Então, é o voto. Em discussão? Só um comentário aqui. Não é um dente de serra, né? Já virou... Essa distribuidora foi uma montanha russa. Rapaz, 712. Realmente, ela foi em um patamar muito alto. Agora, caiu... Realmente, essa oscilação é muito difícil para alguém gerir planilha de custo com isso. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também, em voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural na região de Novo Horizonte, a vigorar a partir de 17 de maio de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 34,74%, sendo de menos 14,35% para os consumidores desconectados em alta tensão e de menos 35,17% para os conectados em baixa tensão. Também decidiu por fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativas ao suprimento da Cooperativa pela Supredora Energiza Sergipe, fixar o valor das cotas anuais da Contra de Desenvolvimento Energet, CDE, do Programa de Incentivos das Fontes Alternativas de Energia Elétrica, Proinfa, homologar o valor mensal de recursos da CDE de 163.328,68 reais, a ser repassado pela CCE, a cooperativa, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e homologar o valor mensal de recursos da CDE de 536.178,04 reais, a ser também repassado pela CCE, a cooperativa, que não é CERCUS, a cooperativa CERN, para compensar a reduzida densidade de carga do mercado da cooperativa. Próximo item.